Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. E olha a presença ilustre que está aqui comigo hoje, gente! Oi, oi! A minha mãe Rosária, como vocês sabem, a minha mãe também é crocheteira. E olha aqui a produção maravilhosa que ela fez. Eu estou aqui passando o fim de semana na casa dela, hoje é domingo. Então, eu decidi estar gravando esse vídeo para mostrar os jogos de banheiro maravilhosos que ela fez, gente. E é uma peça mais linda que a outra. Então, esse aqui que eu produzi por esses dias. Olha que linda essa peça. Essa aqui é a tampa do vaso. São peças simples, tá, gente? Que vamos estar vendendo em um precinho mais legal, né? Porque a gente sabe que está difícil vender o nosso crochê hoje em dia. Então, ela usou aqui e tudo foi sobrinha. A gente não abriu, ela, né? Ela não abriu cone de barbante para estar fazendo esses tapetes. Então, foi tudo sobrinha. Por isso que a gente vai estar vendendo assim em um precinho mais em conta. Mas esse daqui, gente, esse jogo de banheiro está numa cor maravilhosa. Mãe, fala que cor a senhora usou para estar fazendo esse tapete. Usei o cru aqui no centro, o rosa bebê. Olha, gente. Ela ainda está aprendendo, ela está tímida, tá? Então, não liguem. Ela está aprendendo a gravar vídeo ainda, porque eu quero trazer muitos vídeos e quero fazer live com ela também, tá, gente? Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, vai lá. Então, vamos lá. O cru, o rosa bebê, o lilás e o roxo. O roxo, né? O roxo. O roxo. Ela trabalhou aqui todo em barbante número 6, tá bom? E também, eu e ela temos uma diferença na nossa tensão de ponto. O ponto dela é um pouquinho mais largo e o meu é um pouco mais apertado. Então, as peças dela, consequentemente, vai ficar mais grande, tá bom? Mas ficaram lindas, né? Não tenho o que falar. Esse jogo aqui está lindo. Agora, eu vou estar pesando para vocês rapidinho, tá? Esse joguinho aqui, ó, para a gente ver se ele é econômico. Então, eu vou pesar só esse e esse, porque esse daqui é o mesmo modelo que esse daqui, tá bom? Vocês conseguiram entender, né? Vamos lá, gente. Opa! Seria a minha... Ai, ligou. Cadê o tapete? Uma por uma ou todas? Eu vou pesar uma por uma. Vou pesar um tapete. É meu pai. Gente, não tem como, né? Ele está na casa dele e não vou não deixar ele passar aqui, né? Ó, vou pesar o tapete. Gente, que tapete econômico. Duzentos e noventa e nove gramas. Muito econômico. Vou aqui pegar pesando outro tapete para ver se ficou, né? Com a mesma quantidade. Duzentos e noventa e cinco gramas. A gente sabe, né? Que dá aí algumas mudanças, né? Nas gramas. Isso é a tampa do vaso. Tampa do vaso. Duzentos e oitenta gramas. É muito econômico. Gente, a senhora lembra de onde a senhora pegou a videoaula? Ah, no momento agora eu não lembro. Não lembro, mas depois aí a gente vai deixar na descrição do vídeo. É, gente. Aí você vai dizer que a gente fez uma modificaçãozinha aqui no bico? Isso. Explica para elas, mãe. Então, a gente fez uma modificaçãozinha aqui no bico porque ele terminava só com um leque aqui de dez pontos. Ficava redondinho, né? Ficava só redondinho. Aí ficava assim, bonito. Ela ficou muito simples. Porém, eu achei que assim, é, era como... Eu falei assim, que é como assistir um filme e ele acabar do nada. Aí eu achei que ficou muito simplesinho e eu queria dar um toquezinho, assim, uma diferencinha, né? Só para ficar mais, sei lá. Ela achei que faltava alguma coisa. Aham, ela queria dar um charme a mais na taquete. Aí a minha Karina veio e pediu e me ensinou a fazer esse biquinho aqui. Ficou bem brudinho. O jogo completo ficou pesando 875 gramas. Então, você não gasta nem um quilo de barbante para estar fazendo esse modelo. A videoaula que ela seguiu, a professora só ensinou o tapete. Mas a tampa do vaso, desse daqui, ela fez com 27 correntinhas. Já nesse daqui, como a gente achou que a tampa do vaso ficou um pouco grande... Deixa eu caçar aqui para vocês. Ela ficou um pouquinho grande, aí decidimos estar mudando. Olha, a tampa do vaso. Eu vou estar medindo para vocês. Então, a tampa do vaso ficou um pouquinho grande, aí ela decidiu estar fazendo com 21 correntinhas, tá bom? Pode estar mostrando mais o modelo, que é a mesma coisa? Ah, essa é a tampa do vaso. Essa é a tampa do vaso feita com 21 correntinhas. Muito linda. Com as cores que trabalham aí. O cru, o chocolate e o vermelho. Muito lindo. Olha, terninho. Essa combinação, para o Natal, gente, eu acho que está muito show de bola, né mãe? Vou dar um espacinho aqui só para eu estar medindo o tapete para elas verem. O tamanho que ficou, eu também estou fazendo um joguinho desse, só que no amarelo, tá? E o meu fica um pouquinho menor que o dela, porque como eu disse, né? A nossa tensão de ponto é diferente. Esse branco, por favor. Olha, o tapete dela ficou com 68 de comprimento. Então, ele é um tapete num tamanho muito bom e de largura ele ficou com 45, né? É um tapete econômico, muito fácil, fácil, né mãe? É fácil, muito fácil. Muito fácil. Ela amou estar fazendo esse tapete, tanto é que ela vai fazer mais joguinhos desse. E, né, é simples, econômico e dá para estar vendendo naquele precinho especial que toda cliente ama. Agora, eu vou mostrar para vocês o tamanho dessa tampa do vaso aqui que a gente achou um pouquinho grande, né? A gente conversou e aí decidiu estar fazendo menor. Esse daqui foi com 27 correntinhas. Ele ficou com 60 de comprimento. E de largura, ele ficou com 44 centímetros. Então, depende, né? Depende se a cliente tiver uma tampa do vaso grande, vai ficar ótimo. Tem aqui a redinha de ajuste, né? Certinha. Mas se a tampa da cliente for menor, aí já não dá, né, gente? Aí eu acho que é bom estar fazendo tudo em um padrão só com 21 correntinhas. Então, pessoal, esse daqui é a tampa do vaso. Eu vou estar pesando para vocês rapidinho, né? Porque esse daqui foi feito com menos correntinha, com 21 correntes. Ficou com 303 gramas. Eu acho que esse vermelho é número 8, né, mãe? Eu acho que ele é mais grosso. Por isso que está mais pesado. É, por isso que está mais pesado. É que eu trouxe várias sobrinhas para ela. E aí eu acho que aqui vem o número 8 no meio, gente. Então, o cru é 6, o chocolate é 6 e esse vermelho é número 8. Tá bom? Por isso que ficou mais pesadinho. E por isso que eu achei a diferença na hora da linha correr na mão. Eu falei para você, né? É. Você trabalhou com a agulha 3,5, né? É. Esse é o tapetinho do par daquele, né? Assim. Ai, gente, eu... Nossa, quando a minha mãe mandou foto para mim que ela estava fazendo nessa combinação de cores, eu amei demais. Eu achei que ficou muito lindo. Para mim é o mais lindo de todos. Qual você gostou mais, mãe? Ah, difícil falar. Ela que fez, né? Então, ela gosta de todos. Esse é muito lindo. O tamanho está muito bom. Eu não vou medir para vocês porque ficou aí praticamente, né? Se deve ter dado alguns centímetros a mais do que os outros, né? Muito lindo, maravilhoso. Gente, eu tive para aqui para puxar, né? É uma crocheteira de mão cheia. E esse também ficou lindo. Esse aqui é da Janine Freitas, né, mãe? Não está arrematado. Ah, não, está sim. Eu achei que estava arrematado porque eu fui arrematar algumas peças para a bonita. Porque a bonita, linda, maravilhosa não gosta de arrematar peças. Não, gente, olha. Sinceramente, eu acho que o terror de tudo é arrematar. Eu gosto de fazer sim. Eu não sei, eu acho que não falei ainda. Eu trabalho fora, né? Atualmente, eu trabalho como costureira. Na verdade, eu não tenho, assim, tanto tempo para fazer crochê. Eu faço à noite. Quando eu estou sentada ali na minha cama, eu pego e vou fazendo. E agora, como a empresa estava com bastante defasado por motivos das dificuldades que estão por aí, a gente está tendo folgas, né? Então, na quinta-feira, eu já estou em casa. Então, por isso que rendeu para mim estar fazendo essas peças. Porque daí eu fico e faço, né? Mas, geralmente, eu faço à noite. Quando eu, depois da janta, eu sento lá e vou fazendo e eu consigo fazer alguma coisa. Mas, não é difícil. Esse é um joguinho que, se a gente for pegar para fazer... Esse, não digo esse, mas eu digo esse. Se a gente for pegar para hoje, eu vou fazer um joguinho faz no dia. Faz no dia. Faz no dia que é bem facinho, é bem simples e é rápido. E esse aqui, no entanto, tem que estar trocando bastante de cores, né? E a linha, uma linha é diferente da outra. Esse é da Janine Freitas, né, mãe? Esse sim. Esse aqui, ó. Eu acho que tem muita gente que já conhece, né? Olha, a tampinha do vaso fica menorzinha, né? Então, para uma tampa menor mesmo, a redinha está aqui. Eu achei que não estava arrematado porque a linha aqui está solta, que tem que colocar a pérola ainda. A pérola está lá na minha casa. Agora, eu vou pesar essa tampinha aqui para vocês verem. Como eu disse, na descrição do vídeo vai estar o link do passo a passo para vocês. Tanto desse joguinho, quanto esse joguinho aqui, tá bom? Eu decidi estar fazendo um vídeo assim, mostrando ela, né? Para ficar diferenciado, não só mostrando as peças, né? Porque eu sei que tem gente que gosta que só mostra as peças. Mas também é legal, né? Estar trazendo, assim, alguém que faz crochê junto com você. Porque fica um vídeo mais divertido, né? Ó, se você esquecer uma pontinha aqui, ó. Além de arrematar os meus tapetes, ela não cortou a pontinha daqui. Ó, gente, não liga não, mas brinca muito, nosso Deus. Briga também, tá? Briga bastante. Vou pesar aqui a tampa do vaso. Ficou com 263 gramas. Muito econômico, né? Lindíssimo. Esse é o branco que você... Ó, tem que aprender a tomar o branco, eu não sei. Tapete. 283 gramas. E esse ficou com 293 gramas. Aqui se soltou um pouquinho mais o ponto. Pô, esqueci o ponto. Ai, galera, tá amando. Gente, agora eu vou estar aqui medindo. Essa mãe mede aí, sua vez tá medindo. Então, gente, coloca aí, hashtag Rosária Cria um canal, tá? Hashtag. Não, 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 não. Ela criou o próprio canal dela, gente. Esse ficou com 66 centímetros de comprimento. De largura. Por 45 de largura. 45 de largura. Um tamanho muito bom. São tapetes médios, né? Ok, agora a média também é do vaso, pra elas verem. Como você vai fazer o vaso? Não, você vai fazer o vaso? Não, tira debaixo. Ai, mãe. Olha, gente, é porque é nós duas, se tivesse o meu filho mais velho aqui, olha, misericórdia, ia ser pior um pouco. Mãe, tá do lado errado, vira, vira a fita. Aê. Aê. Mãe, você não fez nem uma modificação da videoaula, né? Não, 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 não. Esse ficou com 54 de comprimento. E de largura. Vira, mãe, tá errada a fita. Não, tá errada ainda. Não, para. Mãe, você tá errada, olha aqui, ó. Aqui são os números maiores, é nesse menorzinho aqui que você sentiu. Mas olha o tamanho da fita dela, parece um fio, né? Eu tô acostumada com fita larga e costureira, não com essa fitinha. Ficou com 45, gente, largura. Ah, bom, você conseguiu me de tudo. Isso. Então, pessoal, esses foram os joguinhos de banheiro que a minha mãe fez. E eu já tô doida pra ela fazer... Prazer, prazer. Eu já tô doida pra ela fazer mais jogos de banheiro, porque é muito bom ter jogo de banheiro na pronta entrega. Agora eu só tenho um joguinho de banheiro na pronta entrega, então esse daqui vai estar salvando, né, a minha pronta entrega. Mas eu quero estar juntando mais ou menos uns 10 jogos de banheiro pra depois estar vendendo. E a gente não falou o preço dos bonitos, mãe. Fala aí pra elas. Verdade, verdade. Por isso que a gente vai estar vendendo. Eu não me lembro. Vamos estar vendendo a 90 reais, porque foi muito rápido. Esse daqui que foi um pouquinho mais difícil, bastante arremate. Esse aqui foi eu que arrematei. Eu achei ele meio complicadinho, né? Mas eu também vou estar fazendo a 90, porque ele ficou tapetes pequenos, né? E ficou, vocês viram os pesos, ficou muito econômico. Assim, eu acho que o vídeo ficou um pouquinho balançado, né? Ficou, mas acho que vocês conseguiram entender, né? Ficaram econômicos demais. Então, de 90 a 100 reais dá pra estar vendendo um joguinho desse daqui sossegado, tá? Trabalhei com as sobrinhas. Lembrando, são sobrinhas. E sobrinhas ajuda muita gente, né? A gente lucra bastante. E eu quero saber de vocês. Deixa aí no comentário qual foi o seu jogo de banheiro preferido. Porque agora a dona Rosária vai ter que falar qual que foi o preferido dela. Não tem essa de escolher todos, não. É um só. Qual que você gostou mais, mãe? Não de fazer, mas assim, a combinação que você achou mais bonito. A combinação? Bom, eu gostei muito desse. A minha mãe também é igual eu, eu gosto de rosa, viu gente? Gostei muito desse. Esse me deu um pouquinho de trabalho, sabe? Assim, mais ou menos. Mas eu gostei mais desse que eu fiz rapidinho mesmo. Esse aqui eu fiz muito rapidinho. Apesar dessa linha ser diferente dessa, ser número 8 e eu, na verdade, eu não percebi. Só percebi que eu falei para ela que a minha tensão de ponto estava um pouco mais segura aqui. Aí que ela foi ver que eu estava fazendo com o fio 8. Para vocês verem que eu não entendo muito dessas coisas, né? Mas eu escolho esse. Esse? Não, eu gostei desse. Mas depois que eu montei esse, eu gostei desse. Ah, você gostou mais da combinação dela? Isso, isso. Eu também, gente. Gostei mais dessa combinação aqui. Deixa aí no comentário o lilás, o vermelho ou o amarelo com marrom café. Mas nem falou, né? Que cor que não ia trabalhar aqui, ó. Gente, foi marrom café com amarelo, tá bom? É, aí no vídeo pode estar parecendo preto, mas é marrom café. Mas é marrom café bem escuro. Mas ficou bem lindo. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Deixa seu like, deixa seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E não esquece de se inscrever, tá bom? Beijo!